Eu quero muito cair contra o Rastard de novo, velho. Eu vou de Evelyn agora. Nossa, não, imagina, Fênix. Matar ele no meio da T2 ali, velho. Nada, gente. Você é carente. Você vai ficar perseguindo o maluco do game inteiro, velho. Mano, tem coisa... Gente, vocês já viram o chatbox jogando personalizada comigo, velho? Mano, é bizarro, velho. Você acha que tem coisa melhor que matar streamer e depois ir ver VOD da live pra ver a cara do maluco, velho? Óbvio que não, mano. Rastard de novo lá, velho. Nossa, velho. Tá ali. Rastard de novo? Só vamos. Banir o Evelyn. Ô, louco. Os caras deram target ban, velho. KKK, né, velho? Vou pegar cartas nessa. Só vai, só vai. Não, vou pegar... Não, vou pegar quem? Fazer o azul. Mancada, velho. Ai, Jinx. Nossa, muito bom. Vamos ver, Jinx, Ziana? Putz, mas se eu pego Jinx, cara, eu vou ser comido. Vamos ver qual que vai ser o first pick lá, mano. Eu provavelmente vou picar mid no blind de novo. Ah, pega só azul aí e é isso. Fiddlesticks. É o mesmo blitz da última? Ele jogava muito. E pegou bem. Meu Deus, é o Rastard de novo, mano. Caralho, velho. É o mesmo blitz da última? É foda, mano. Gente, mas na boa, não fica spamando o chat do cara, não. Eu não quero criar treta, mano. Coitado. O Rastard, ele já tilta facilmente, velho. Vocês ainda vão fazer uma parada dessas com o maluco, mano. Ele vai se matar. Nossa, se eu pegava Jinx contra esse mapa, eu só ia aceitar. Ele aparecia na tela e eu já, pium, flashava longe. Pessoal, vamos chutar o Rastard. Caralho, parabéns, mano. É exatamente o oposto do que eu acabei de falar, velho. Vocês são incríveis. Não, rapaziada. Pelo sério, mas é a minha paia ir lá na live do maluco digitar, velho. É, mano. É a mesma coisa que os viewers dele virem aqui ficar pintando. Uma coisa é zoar aqui com a gente. Agora ir lá na live do maluco é pai. O cara já deve estar estressado já. Suavidade, suavidade. Ah, Apelhos de novo. Ai, meu Deus do céu. Mono Apelhos, Mono Blitz. O mesmo champion. Pô, mas ele pede também pra morrer 20 vezes. Ele pica vane, né? Tipo, na cara dura assim, segundo pique. É de novo a mesma bot lane, Blitz com a cara? Não, é outra feliz. Mas é o mesmo Blitz? Sim. Ah, tá safe, mas Blitz jogava muito, velho. Blitz rotava pro game, mano. Meteu X-Tex de LP, soltava gelinho pra depois dar o grab. Nossa, eu fiz, mano. O Blitz vai morrer ali pro Rengar. Ele matou o Rengar sozinho. Então, velho. Vane. Tem uma barreira aqui, velho. Que senão a coisa vai ficar bem. Vane contra Kaim, Malphite Azir. Nossa, é um Fizz, Fênix. É um Fizz. É de boa? Não. Nem um pouco. É um Fiddleston ou Jungle, velho. Tipo, na moral, tem que ser muito patetinha pra tomar gank. Essa lane depende muito, tipo, se o Fizz jogar bem ou não, tá ligado? Tu tem que tomar cuidado pra ele não conseguir tirar da sua parede com ela, né? O foda é que era bom a gente comprar lutinha na Jungle contra o Fiddleston pra você tacar fácil pra você vender isso aqui. Mano, o enrate do Fizz é 46%. Não tem nenhuma partida de Fizz. Na verdade, ele tem uma e perdeu. Pode dar uma abusada disso aí, se quiser. É, level 6, eu acho que dá pra baitar os all-in dele. Tipo, tu dá a cara, ele te taca o peixe, eu vou. O chato tá D1? Sim, tá D1. Em vez deles, né? Caralho, eu quebrei uma tecla. Eu quebrei a vírgula, eu quebrei a vírgula. Nossa, eu quebrei a vírgula. Aí foi. Eu tinha dado um soco, ela tava afundada assim. Vai pro YouTube? Tudo é passivo de ir pro YouTube, velho. É, mano. Nossa, que o pato ainda. Não que o First Blood vai fazer uma big difference na minha lane, mas ajuda. Mano, eu falei pra eles, tá ligado? É bom que mesmo, tipo, mesmo que eu tô ficando um pouquinho atrás. Acho que eu vou votar de Double Dora, pra falar a real. Double Dora, é isso. Cara, eu acho que eu e o Moffat ganhei 2v2, se é pior que o Fiddler tiver no meu blue. Uma vontade de jogar de Azira aí, lembro que fiquei 08, 06. Cara, Azira é um boneco, mano. Embaçado, velho. Os caras tão aqui, os caras tão aqui. Tu vem, Fênix? Ai, mano, eu colo, mas... Ah, tá de boa, tá de boa, os caras não veem. Safe, safe, safe. O bom é que eu matasse a Nami, já me deu o stack pro azul, me deu o stack dentro da colheita. Ai, caralho, trollei. Ó o Fiddler aqui, velho. Valeu pelo Sub Delirion. Mano, mata ele, mata ele, mata ele. Tô nível 1, esquece, mano. Cara, ele pegou 2 lobinhos pequenos, meu, Fênix. Nossa, eu perdi um monte de farm, mano, nessa... Cara, o Fiddler, literalmente, ele veio cá, pegou 2 lobinhos pequenos e correu. Usa a Nete, pilhoveros, no cara certo! Eu cancelo outro ataque. Ai, meu Deus do céu. Foda-se. Gold, caralho! A cidade pegou 2 kills, mano. Cara, eu acho que caia em azul é o assassino mais assassino que tem no LoL, velho. Tipo assim, que tem cara de assassino. Ele corre muito, bate. Ah, é mal da hora de jogar de caia em azul. Ah, é um Fiddler, o Jungle, velho. Que é muito ruim, Fiddler. Mano, não que você ganhe a troca de mim, brano. Mano, aqui, ó. Ele vai querer voltar pela lane, se for? Se ele voltar pela lane, ele tá assinando a morte dele. Vou dar um kill. Que porra é essa, velho? Velho, eu tô solando um Fizz na lane, mano. Mano, eu sou um Azir. Eu tô solando um Fizz na lane, velho. Ah, mano. Mano, por que eu sou tão encampado? Por que eu tenho tanto azar, Jesus Cristo? Que que eu fiz, mano? Na vida passada eu fui um assassino, por acaso? Eu não tô entendendo, tá ligado? Joga bot e sai de pau com pernas do caralho. Meu Deus do céu. Peguei dois killbots, velho. Vamo, mano. Só no pro. Enix. Oi. Joga de caindo, joga. Você joga de caindo? Jogava. Jogava, jogava, jogava. Três minutos de game. Se eu dar mais nota ataque, eu pego o azul. Tá zoando? Sim, muito perto da transformação. Olha aí. Se eu dar mais nota ataque no Fiddler, eu pego. Mano, só vamo, mano. Eu vou ficar gigantesco, velho. O pombo mais puto da Arábia Saudita, velho. Do Piauí, do Sertãozinho. O único problema é ver vocês, moleque. Mano, ele tá descendo, ele tá descendo, ele tá descendo. Tô indo. Ele tá quatro ainda, né? Vocês tão dando um over, velho. Que que é isso, mano? É, caosinha pateta do Blitz aí, né, velho? Mano, que... Vocês se mataram todo mundo, velho. Ah, mas as duas kills que ele pegaram, ele fica o grupo fiddler, velho. Tá de boa. Não, só cuidado pra não ficar dando kill pra uma arastagem, que ele joga bem, velho. Cara, esse cara é jobado, velho. Não é possível, mano. Não, tu tá caindo com as mid lane. Não, relaxa, gente. O problema vai ser agora. Eu matei o Fizz, mas eu gastei minha barreira nessa troca. O que que acontece agora? Ele vai pegar nível 6. Nível 6, se ele acertar... Opa. Se ele acertar o ultimate e me jogar o ignite, mano, eu vou dançar, entendeu? Mano, eu vou. Eu tô 6, eu tô 6, eu tô 6. Caramba. Eu tô 6. Meioi, chegou o Fiddler, velho. Ai, eu tô razoavelmente, velho. Nossa, ela ainda soltou uma bolha nervosa aqui, velho. Ah, não me gastou F. Eu não sei se tomei o ignite dela. Ah, meu Deus do céu. Matei ele. Fizz tá descendo, Fizz tá descendo. Boa, boa, boa. Mandou muito. Mano, se você ficar giga, acabou, velho. Acabou, acabou. Peguei o canha azul. Tô com 2k de gold na bag. Nossa, se você segurar um pouquinho esse game aí pra mim, velho. Nossa, velho. Nossa, eu não consigo clicar, velho. Nossa, o Blitz roubou a kill, mano. Esse Fiddler tá dando um trabalhinho aí no game, mano. Ele tá em todo lugar. Ele rushou o batinho. Quem é o duo? Eu chato o box. Eu mato esse Fizz, velho. Nossa, eu gasto o air, morreu. Meiii, mato. Nem só fui farmar, velho. Não, gastou air pra farmar, velho. Nossa, aí, mano, humildão, velho. Vou puxar o wave e pego o blue, pode ser? Vou ir fazendo enquanto isso. Puxa aí. Agora com o meu head, velho. Cara, eles vão tomar dive bot. Porra. Tu consegue descer comigo? Mano, fala pra tu que eu consigo. Tô com medo do Fiddler. Ah, bolha. Matando. Mano, eu tô aqui. Eu não tenho mana, velho. Mas se tu chegar... Tô aqui, mas eu tô sem air, sem nada. Ah, né, não. Eu tô sem mana, velho. Se não a gente matar, velho. Tu joga ele pra torre? Logicamente. De vale. Ele deve ter ficado muito puto. Só que dá um first break aqui, hein? Ó. Ué, que rapaz. Nossa, o TP da Fiora, velho. É, double kill da Fiorinha, velho. Safe, 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 safe. Ah, o Blitz morreu de novo, velho. Ei, aí tá de meme. Não tem por que ele tentar solar o Rastage, tá ligado? De Blitz. O Affelio joga direitinho, velho. Ele tá morrendo porque o Blitz tá morrendo toda hora. Aí que tipo, o Andecair sem o suporte sozinho na lane. Então, rapaziada, esse aqui é um novo combo do Azir. Você vai no soldado, depois de um delay grande de segundos, você usa o Qzinho. É o combo pra quando você tá lagado, velho. Tu consegue puxar pro Fizz não descer, velho? Mano, eu tô fazendo isso. A doideira que tá quase caindo já. Cara. Flash. Eu não vou flashar pra matar um Fizz, aliás. Esse cara aqui, vale a pena flashar, velho. Tudo bem? Mano, eu tô com dificuldades pra ir aí, pra lá. Toma cuidado. Eu morri. Eu morri. Tem como eu ir nisso, tem três pessoas aí, velho. Por que que tinha um Anami ali, cara? Por que que tinha um Anami e o Fiddler morri? Eles mataram o Rastage lá, tá safe. O cara é muito joobado, velho. Ele é ruim mesmo. Neutralizado? Eu sou matou a Fiora lá no top. Ah, o Silence, velho. Broxante, cara. Pô, se pra que o Rastage vai querer pegar o Red, velho. Eu vou ali matar ele. Ele vai no Red, se for aí. Ele se matou. Cuidado, ele pode não estar sozinho. Vai ter todo mundo no Mie. Você vai ser muito enrolado. Ah, tudo bem? Eu já fui, mano, mas... Eu tô, viu? Ô, ele joga bem, né, velho? Que caralho. Que isso, Anamizinha, velho. Ah, Anami gostou, é. Ô, ele joga bem, né, velho? Não, você tem que ir sabendo que ele vai fazer play em cima de você. Não pode ir na emoção, não. Cara, cuidado com esse Fiddler só, que se a gente perder uma fight aqui, pode custar... Mano. Cuidado, cuidado. Drag nosso. Matar a velha. Eu vou na Anami ainda. Uh! Eu na memória também. Ah, eu quero chorar. Uma de FF, uma de FF. Devemos ter três aqui, velho. Boa, boa, boa. Que isso? Tinha que lutar, velho. Os caras dando altas free kill aqui, mano. Ah, não. Eu vou ter que ficar lá no bot que eu fiz mesmo? Meu Deus, mano. Aqui, ó. Vai. Toma isso, tá? Meu Deus, velho. Ele não deve esperar tomar um burst de uma razinha, né? Não. Ah, eu poderia ter flashado. Mostra a maestria, mostra a maestria. O único que tu só ia fazer, horroroso. Can you feel it? Que isso? Ah, velho. Suicida, velho. Streamer killer total. Mano, você vai ficar parado? Eu estou no fear. Meu Deus, o chat box caiu, velho. Chato? Tá de meme. Fudeu, velho. Ele tá com 12 kills, mano. Ele não pode cair agora, não. Mano, os caras estão dando o DDoS aqui no meu duo, velho. Voltou, 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 voltou. A esperança não morreu. Nada aqui, velho. Eles estão malucos, velho. Nossa, cancelou. Que isso? Jesus, velho. Não, mano. Mal pitão. Se matou. Ia ser muito engraçado se vocês perderam isso. Acho que o jogo tá bem encaminhado, mas tem uma Vayne lá, né, mano? Meu Deus, meu amor, que eu morri, né? Ah, eu morri no meio do quê? Vai, mal pitão. Boa, mal pitão. É nosso? É nosso? Nossa, não é nada, velho. Tem um Fido vivo ainda. Nossa, que luta torta, mano. É, o Aphelios, ele tomou o meu ultimate do Fisk que tava em mim, né, na real. Eu tive que usar as zonas pra sair do ultimate. O Aphelios morreu pro ult. Boa, blitão, caralho. Mandou muito. Só vai time, só vai time. Aqui a gente mostra porque quem a gente é o melhor o Azir, velho. É isso, meus queridos. É isso. Acabou o jogo. Meu Deus do céu, a gente tomou um Insec. Quer quantas mamadas? Fala aí, Striever. Caralho, velho. Adoro esse boneco, gente. Esse boneco é minha paixão de jogar, cara. É, muita paixão, velho. Acabou? Meu Deus, não vai ser GG, velho. Porque os caras foram pro top. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Barão deles. Mano, por que você não foi lá da BD, velho? Ai, Jesus. Ah, o maluco já tem o Ghost aqui, ó. Ó o Ghost já, velho. É isso. Nossa, a Fiora jogou bem. Morri. A Fiora jogou muito bem aqui, mano. Os caras tão falando pra ele... Ah, mano. Os caras tão dando o Ghost, mano. A Fiorinha ali, 100%. Nossa, mano. Ô, esse Blitz tá jogando muito bem, velho. Hum, mas vai matar geral, velho. É... Perdemos, pá. Acabou o game, velho. Ah, meu Deus do céu. A gente perdeu isso aqui, velho. É isso. Caralho, como que pode uma coisa dessa, mano? Pego o Fizz. WP, WP. A gente não ganhou ali, mano. É isso. Foram dois top na hora de levar o Nexus. O Blitz e o Kayn subiram pro top em vez de levar o Nexus. 32k de dano, velho. Olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.